Razão adia agenda, também líder segundo órgão legislador, a cara candidato Cira, preenche requisitos, horas-to-anulho recinhar do regimento do Parlamento Nacional. Presidente do Parlamento Nacional Aniceto Guterres Ateten, plenária Loranda Huluk, mesa do Parlamento Nacional, seda o completo, também precisa completa estrutura, mesa do Parlamento Nacional. E hoje, nós assistimos, nós vamos deixar que a mesa já está completa. Já está completa, então, nós temos que fazer a lei completa. Nós temos que fazer a lei, o regimento prevê. Nós temos que fazer a lei, nós temos que preenche requisitos, 24 horas de antecedência. Nós temos que fazer a lei. Eleção para a nova secretária, o regimento de 24 horas de antecedência, tem que cumprir. Agora, ideólogo, o hilo presidente, a preenche é de 24 horas, mas é plenário, 36 deputados, a hora de liberação, ele decide que ela precisa cumprir 24 horas, está na situação, baseada na deliberação do Nenê, eleição para a presidente, mas lá, mas agora. e a gente, não é a pessoa, não é a pessoa, não é a pessoa, não é? Celestina Teles, Eliugaiu, GMN.